O projeto do governo do estado do Pará, Usina da Paz, espalhando hoje, que vai ser com as que já foram construídas, que começou lá pela capital, o governo do Pará vai construir 40 Usinas da Paz. Ontem, o governador Helder e o deputado Lutz estiveram em Capanema e outras autoridades do estado para assinar a ordem de serviço da construção da Usina da Paz de Capanema, junto com o prefeito Chico Neto. É um projeto que traz benefícios sociais direto à população e que busca, meu caro Hermozio, busca dar condições para evitar a problemática maior especial da criança e do adolescente. Capacita famílias, tanto para o mercado de trabalho, como capacita jovem, como oferece outros serviços de vínculo social, para evitar que a coisa possa ir para o lado errado. Por isso, Usina da Paz é uma casa onde é para produzir iniciativas que possam garantir a paz naquele contexto social. Isso é importante para a construção de uma sociedade mais justa. É um projeto grandioso do governo do estado, que aqui no município de Breves, ele está sendo abraçado pelo município, com a doação de 10 mil metros quadrados do nosso patrimônio público. Esse patrimônio que foi adquirido no ano passado, pelo próprio município, numa aquisição junto à Associação dos Servidores da Antiga Sucam, Funasa, que ontem deixou de existir também a Funasa por conta da reforma da votação da lei ou da medida provisória que se tornará a lei a partir da plenquete de hoje, que o Senado votará daqui a pouco a mesma medida. O que é interessante, meus caros vereadores, senhoras e senhores vereadores, é que essa área, ela, como sempre, ela é maior do que o que nós estamos doando ao Estado. Nem a justificativa de sua excelência, o senhor prefeito, não atentamos para isso, não atentou para isso, isso não impede que o projeto seja votado, mas seria muito bom se a gente soubesse o destino do restante da área. Infelizmente, nós não temos essa informação, mas iremos votar favorável por entendermos da grandiosidade do projeto, que é a usina da paz, desempenhada pelo governo do Estado, na pessoa do governador Helder Barbário.